Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da Casale.com. Nessa aula nós vamos falar sobre projetos com o Angular CLI do Angular 2 versão 2 ou 4. O objetivo dessa aula é demonstrar como criar projetos Angular utilizando o Angular CLI. Ao término dessa aula, você aprenderá a criar aplicações Angular com o Angular CLI. Conteúdo da aula, veremos uma breve introdução, vamos entender o que é o Angular CLI, como efetuar sua instalação, como criar um projeto com ele, conhecer um pouco de sua estrutura e uns utilitários para criação e manutenção dos projetos criados com ele. E por fim, uma conclusão. Vamos começar aqui com a breve introdução. O Angular CLI, ele é um assistente oficial para criação e gerenciamento de aplicações com o Angular. Apesar dele ser um projeto que já está disponível há algum tempo, ele estava em versão beta, ele passou por um bom tempo utilizando como base o System.js, que ainda não era o principal foco da criação de projetos. Então, por isso que eu também optei por segurar um pouco e não falar dele antes. Eu esperei sair uma versão oficial, estável e que já utilizasse as melhores práticas, como o Webpack, todas as recomendações que poderiam ser encontradas no site do próprio Angular. Ele é bastante parecido com aquele template que eu comecei a desenvolver aqui da Casale. Tem até o link aqui, se você quiser dar uma olhada. Esse é o template. Se você chegou a assistir aulas anteriores que falavam sobre esse projeto, eu recomendo você dar uma olhada, porque você já vai adquirir um conhecimento, entender bastante da estrutura do Angular CLI, somente olhando para o código desse template. A página oficial do Angular CLI também tem o link, você pode acessar aqui pelo repositório GitHub deles. Aqui tem uma descrição, uns utilitários, como fazer algumas configurações e instalações. Então, caso você queira fazer uma consulta diretamente aqui na página oficial deles do GitHub, é só acessar esse link. aqui. Então, vamos falar aqui agora o que é o Angular CLI. Então, ele é um cliente escrito em Node que permite gerenciar projetos Angular. Então, nós vamos instalá-lo como um aplicativo NPM, através do NPM, e ele vai gerar um utilitário para nós, que será representado através da sigla NG. Então, através desse NG, você dará os comandos para criar projetos, criar alguns códigos, subir o servidor, executar testes, tudo a partir dele. E a grande diferença que eu diria desse Angular CLI para o projeto que eu acabei desenvolvendo aqui, é que o Angular CLI, por ele ser um aplicativo cliente, você não tem acesso direto ao código fonte dele. Então, você vai ter que executar os comandos que ele tem, e você não vai conseguir ficar fazendo modificação no código. Então, essa questão do... você tem que se adaptar a tudo que ele faz. No caso do template, que foi criado aqui pela Casale, você ainda consegue fazer algumas configurações. Então, para estudo, para você entender melhor o que acontece no CLI, você pode estar olhando esse código que foi desenvolvido aqui, porque você vai saber exatamente o que o Angular CLI, lá por baixo dos panos, a implementação dele, ele está fazendo, tá? Ele basicamente utiliza Webpack, Jasmine, Karma, Protractor, que são as principais ferramentas para criação de aplicações do Angular. E como eu disse, ele habilita aqui esse comando NG, que vai ficar disponível para a execução dos utilitários do gerenciador de projetos dele, instalando o Angular CLI. Então, a sua instalação, ele é feito através do NPM, ele deve ser feito em escopo global. Então, essa aqui é a linha de instalação dele. Você vai dar um npm install traço g, para ele instalar globalmente, ou seja, para ele ficar acessível, não só dentro da sua aplicação, mas em todo o seu shell, ali, o seu console. E o pacote oficial dele é esse aqui, arroba angular barra CLI. Esse comando, por ele ser global, global, é, provavelmente ele vai necessitar de, na execução, via, com permissões de administração. Então, se você estiver usando um Linux, um Mac, você deve usar a instrução sudo, na frente do NPM. Se for o Windows, executar o console em modo de, de administrador. E agora eu vou executar esse comando aqui, para vocês verem como que ele é. Então, na, no seu console, eu vou dar um sudo, porque eu tô no Mac. Aí, npm install traço g, para instalar globalmente, arroba angular barra CLI. Ele vai pedir uma senha, porque eu tô executando como modo de administrador, e agora ele vai fazer, fazer aqui a instalação através do NPM. Então, como, como dependência, você deve ter instalado na tua aplicação, no seu computador, o Node com o, o NPM, tá? Acaba sendo uma dependência para o Angular, é ter o, o Node instalado. Esse processo pode demorar alguns segundos ou minutos, depende da sua conexão. Quando ele terminar, eu retorno. Voltando aqui, então, ele finalizou a instalação. Se eu olhar aqui, de novo, a minha apresentação, eu recomendo aqui a execução do, do comando NG, traço, traço, version. Esse comando, ele vai exibir a, a versão do, do NG na tela. Ele é uma forma, também, de testar se, se a instalação foi realizada com sucesso. Então, voltando aqui no terminal, logo após a instalação, você pode digitar o NG, traço, traço, version, dar um enter. E se o comando, se ele foi instalado corretamente, você deve visualizar uma tela como essa, assim, Angular, sei lá, e aqui ele fala a versão, no meu caso aqui é 1.0.5, ele até fala a versão do meu Node, que é o 7.8, e a versão do meu sistema operacional. Então, se você conseguir visualizar essa, essa tela aqui, após a execução do comando NG, traço, traço, version, significa que você conseguiu instalar corretamente o, o CLI na sua máquina. Senão, você pode revisar esses passos. E aí, então, agora que nós instalamos, vamos criar o nosso primeiro projeto com o Angular CLI. Sua criação é feita através do NG também, seguido do comando new e o nome do seu projeto. Então, você, nós vamos criar aqui um projeto chamado primeiro projeto. Então, nós executaremos o comando NG new, primeiro projeto. Voltando aqui no terminal, vou dar um clear para limpar a tela. Navegue até o diretório onde você deseja criar o seu projeto. Então, eu já estou aqui onde eu gostaria de criar, seja em documentos, um passo pessoal, desktop. Navegue até esse diretório e aí sim você digita NG new, primeiro projeto. E pressiona Enter. Reparem que diversos arquivos foram criados, nós vamos olhar o que eles significam. E na sequência, esse processo é rápido porque é só a criação dos arquivos. Mas logo na sequência, ele já executa o npm install automaticamente, que é o arquivo que vai baixar todas as dependências do projeto. Ele vai baixar o Angular, suas dependências, o Karma, o Jasmine. É bastante coisa. Esse processo, ele costuma demorar alguns minutos. Então, é normal que você execute o seu console e fique aqui travado, porque como ele mesmo diz aqui, ele está instalando os pacotes. Então, nesse caso, aguarde alguns minutos até que ele finalize toda a operação e retorne o prompt para você. eu vou aguardar aqui. Quando terminar, eu retorno. Voltando aqui, após a finalização da instalação, repare que ele falou que instalou todos os pacotes via npm e o projeto foi criado com sucesso. Voltando aqui, o que nós devemos fazer agora é dar um CD, primeiro projeto, para acessar o diretório do projeto e seguido, para executar a aplicação e nós já vemos ela funcionando imediatamente, vamos executar o comando ng serve. Então, vemos aqui no prompt de novo, se eu listar os diretórios, reparem que eu tenho aqui um diretório chamado primeiro projeto, que acabou de ser criado, eu darei aqui um CD, primeiro projeto, para acessar o projeto. Se eu der um LS, reparem que tem alguns arquivos, são os mesmos citados aqui em cima. E eu posso executar um outro utilitário do CLI, que é o ng serve. O que esse comando faz? Ele vai subir um servidor para nós, para nós visualizarmos a aplicação. E reparem que ele utiliza o Webpack para isso. Eu vou gravar uma aula falando só do Webpack para você entender melhor o que ele faz. Mas, basicamente, ele compila o nosso código fonte, fonte, TypeScript, CSS, ele junta tudo e gera arquivos JavaScript que podem ser interpretados pelo navegador. E ele pega esse arquivo compilado, gera um servidor Web e publica esse servidor para nós. Então, repare que ele fez aqui a compilação, ele gerou esses arquivos aqui, polyfills, main, styles, vendor, inline. E ele gera essa URL, localhost na porta 4200. Então, basta eu acessar essa URL agora para visualizar a minha aplicação. E você deve ver uma tela igual essa, escrito aqui, appworks. Significa que sua aplicação está funcionando. Com isso, você criou a sua primeira aplicação com o Angular CLI. O legal é que ele já está com tudo isso encapsulado e ele faz todo esse trabalho para você. Inclusive, o procedimento de compilação do Webpack, o gerenciamento, você não precisa se preocupar com isso. Você se preocupa com a criação do código. Agora, eu vou abrir esse código do projeto no Sublime para a gente dar uma olhada meio por cima, para entender um pouco a estrutura do projeto que ele cria, mas eu não quero entrar em detalhes, porque tem muita parte de configuração, muita coisa que é melhor estudando aos poucos e que não é relevante para você criar a sua aplicação nesse momento. A ideia é que você tenha uma ideia geral do que é um projeto com o Angular CLI, como ele está estruturado e como você consegue criar novos códigos a partir dele. Então, eu vou pegar aqui o meu Sublime, eu vou vir aqui em File Open e eu irei selecionar aqui onde está o meu projeto, que é esse aqui, primeiro projeto. Vou dar um Open nele e ele me apresentou essa estrutura aqui de diretórios. Foi tudo que ele gerou até agora. Aí eu vou dar uma passada nesses diretórios, mostrar algumas coisas, eu não vou entrar muito em detalhe, mas pelo menos você vai entender o que funciona. Esse primeiro diretório E2E aqui, E2E, são os testes de integração. Então, é o teste de mais alto nível, que usa aquele Selenium, o Protractor. Ele é um teste que simula mesmo o usuário acessando a aplicação, como se fosse ele abrir o navegador, clicar nos botões, digitar dados no campo de texto. Então, ele é o teste de mais alto nível, é o teste de integração mesmo. É o teste que você vai usar. Em desenvolvimento, ele não vai ser o teste mais frequente, você vai dar preferência a testes unitários, mas ele é um teste mais de alto nível, que vai permitir integração. Se você tiver equipe de teste, ele automatiza o trabalho do pessoal da sua equipe de teste. Esse NodeModules são as dependências instaladas através do package.json. Então, é uma lista bastante grande, por isso que o comando npm install demora para ser executado. Vocês reparem que tem muita coisa que ele faz download de dependências. Elas estão todas aqui. Esse diretório é criado a partir da execução do npm install, que é executado automaticamente ao dar o ng-new. Esse source é onde está todo o código fone da aplicação. Não vou falar dele agora, vou falar desses outros arquivos, aí a gente volta para o source. Esse arquivo é o arquivo que você vai trabalhar mesmo, que é o projeto em si. Esse arquivo .angular-cli.json é um arquivo de configuração do CLI. Você vai precisar mexer nele se você for adicionar algum CSS, algum JavaScript externo, mas não é um arquivo que você vai mexer com muita frequência. Ele tem configurações do projeto, nome do projeto, onde que é o diretório de código fonte, onde que é o diretório quando você compilar o seu projeto, qual que é o seu arquivo index, o de polyfills, o main, configurações de teste. Você não precisa saber o que cada linha desse projeto faz, porque ele é autogerenciável pelo Angular CLI. Esse ponto editor config, depende do editor que você utilizar, ele vai definir algumas regras para você, para tentar manter a formatação, a identação similar entre vários editores. O git-gnore, se você estiver utilizando um repositório git, ele tem as configurações do que deve ser ou não versionados pelo repositório. Então, o diretório dist nunca tem que ficar versionado, temporário, node modules. Ele já está configurado aqui para você, pronto, para você usar um projeto com o github. O git ou o github você não precisa se preocupar em saber o que tem que ser ignorado ou não. Esse karma é a configuração dos testes unitários. Então, para executar testes unitários, ele utiliza esse arquivo. O package, como você já deve conhecer, tem todas as dependências da aplicação. Também é um arquivo que você não vai mexer diretamente. O protractor, relacionado com a execução dos testes de integração. O readme, se você criar um repositório github ou git, ele é um arquivo de marcação que vai descrever seu projeto. Então, você pode alterar aqui, ele já faz uma descrição padrão, mas você poderia criar a descrição do seu projeto, falar o que ele é, como executar, como fazer o build, é um arquivo de documentação do seu projeto. O tsconfig, que são as configurações de compilação do TypeScript, também ele já vem aqui configurado, você dificilmente vai precisar alterar alguma coisa aqui. E o tslinch é um validador de código, ele já vem com esse tslinch configurado, que acaba sendo interessante, você trabalha com múltiplas equipes, você pode definir regras de código, para que você mantenha uma consistência entre desenvolvedores. Ele vai garantir que todas as linhas, por exemplo, esse end of file line, que tem uma linha no final do arquivo, ele pode garantir que todas as chaves sejam abertas e fechadas, existam as chaves, mesmo que o if contém uma linha só. Então, ele vai direcionar um padrão, que é bom para manter uma qualidade quando você está trabalhando em time. Esses arquivos aqui, dificilmente você vai precisar alterar algum deles diretamente. Acho que mais o readme mesmo, se você for documentar o seu arquivo. E agora sim, nós podemos falar aqui do diretório source. O source, ele possui um subdiretório chamado app, que é onde ficará o código-fonte da sua aplicação. É aqui que você vai trabalhar efetivamente o seu código, o seu código ficará todo aqui. Ele contém um módulo padrão, que é o módulo principal, toda aplicação vai partir de um módulo central. Então, ele já vem com esse módulo configurado. E você repara que tem esse AppWorks. Então, vamos ver como que esse AppWorks apareceu aqui. Eu tenho um módulo padrão, que é esse daqui. Provavelmente você não vai mexer nele, você vai adicionar somente outros módulos que você começará a criar aqui. E ele também já cria um componente padrão. O componente, geralmente, ele vai criar em quatro arquivos distintos. É o arquivo TypeScript do componente. Ele já vai criar aqui o mesmo nome, só que com essa adição do .spec, o que significa que é um arquivo de teste desse componente. Então, olha, se eu abrir o .spec, ele está fazendo o teste desse componente padrão. Um arquivo HTML, que será o template. E um arquivo CSS, caso você queira adicionar um CSS específico para esse componente. Então, vamos dar uma olhada como está esse arquivo AppComponent. Ele é um componente padrão, como você já conhece. O seletor dele é esse AppRoot. Então, essa vai ser a tag HTML que representa esse componente. E ele já faz a referência aqui do arquivo HTML e o CSS. Estão externos, são esses dois que ele define aqui. E ele define um atributo para essa classe chamada title com o valor AppWorks, que é o valor que nós vemos na tela. Se nós abrirmos o CSS, ele não contém nada, porque não tem nenhum estilo que a gente precisa alterar. Mas, se nós abrirmos aqui o HTML, repare que ele possui aqui uma tag H1 seguida de title, que é, ele está exibindo o valor do atributo title do componente. Por isso que ele exibe aqui AppWorks na tag H1. É legal que esse server, ele fica em modo de execução contínua e ele fica escutando o seu código. Então, eu não vou fazer nada aqui no servidor. Eu simplesmente vou aqui nesse AppComponent.ts e vou alterar esse AppWorks por HolaAngular. Eu vou colocar aqui três exclamações. Ao salvar esse arquivo, eu simplesmente vou abrir o meu navegador e reparem que o código automaticamente é recompilado e ele exibe aqui na tela, HolaAngular. E se eu olhar aqui no meu console, você repara que ele executou a compilação novamente. Novamente, então ele fez toda a recompilação e ele automaticamente já faz o refresh aqui no navegador e exibe a mensagem que nós alteramos. Então, é aqui que você vai trabalhar a maior parte do seu tempo. Em assets é onde ele fica os arquivos externos, como imagens ou PDFs que você vai disponibilizar para download. Geralmente é mais imagens, né? Então, tudo que você quiser utilizar de imagens, de arquivos de terceiros para a sua aplicação, você vai adicionar dentro desse diretório assets e aí você consegue referenciar. Caso você queira adicionar uma imagem, você adicionaria ela aqui e pelo app, qualquer arquivo HTML, através do SRC, você consegue buscar esse assets. Esse Environments, ele faz uma separação entre desenvolvimento e produção. Ele é bem simples, basicamente ele define uma flag, production true ou false e ele vai saber como montar. Então, a gente vai ver o comando que faz gerar o arquivo em produção ou não e aí ele gera automaticamente. Então, é aqui que você não vai precisar mexer, a menos que você vá fazer uma configuração muito avançada. Mas, no geral, é um diretório que ele fica aqui e você não vai utilizar ele com frequência. O favicon é só um ícone do Angular, ele exibe do navegador. O index é de onde ele parte todo o projeto. Então, olha aquele app root do nosso componente padrão. Ele está aqui, ou seja, é por isso que ele exibe aquele componente padrão aqui, porque ele definiu a tag dele aqui. Esse é o arquivo ponto de entrada da aplicação. Esse main.ts é o arquivo responsável por executar o módulo padrão, que é o app module, que é o mesmo que está definido aqui. Então, é um arquivo que você também não vai mexer. Polifios são arquivos de terceiro que você venha a precisar. Então, se você tiver algum arquivo que você precise implementar para dar compatibilidade ao navegador, alguma coisa, a ideia é que esse polifio fique aqui. Esse arquivo externo, ele venha. Por exemplo, até como ele cita esse int l, que é um arquivo que você usa para fazer algumas coisas voltadas à data, à localização. Então, você importaria ele aqui. O styles é um arquivo padrão, CSS, global. Se você aplicar aqui, vai ser válido para a aplicação inteira. Então, você tem a opção de adicionar styles na aplicação inteira aqui. Ou, se você vier aqui no componente, você consegue aplicar um estilo CSS específico. Esse test é controle dele para executar testes unitários. E aqui também, os testes, config e o spec são arquivos de compilação. Você não precisa mexer. E esse typings também, você não precisa mexer. Ele é só para ele encontrar alguns módulos no momento da compilação. É basicamente isso, a estrutura de um projeto com Angular SLI. Então, é importante saber que pode parecer confuso. É muita informação, muita coisa. Precisa entender muita coisa. Mas, o bom é que você não precisa se preocupar com a maioria do que está se passando aqui. Você vai acabar focando a maioria do seu trabalho dentro desse diretório SRC App. Então, deixa com o Angular CLI, que ele gerencia a maioria das coisas para você. E o legal é que a produtividade é que você foca em desenvolver o projeto e não fica perdendo tempo entendendo configuração ou configurando o seu projeto. E voltando aqui, então, vamos falar um pouco desses utilitários do Angular. Então, existem duas características que você tem que aprender. A primeira delas é utilizar um gerador de código dele. Então, se você quiser gerar um componente, uma diretiva, um filtro, um serviço, um módulo, o legal é que você gere através do próprio CLI, porque ele vai facilitar bastante o seu trabalho. Então, aqui tem uma tabela falando o tipo do componente ser criado e o comando. Então, se você pegar aqui, por exemplo, eu quero gerar um componente novo, um componente, eu digito na linha de comando, na raiz do meu projeto, ng, g, que é de generate, componente, que é o que eu quero gerar, e o nome do componente. E ele vai gerar a estrutura de componente para nós automaticamente. O mesmo você pode fazer para a diretiva, você muda aqui para directive, se for um filtro, você vai trocar por pipe, se for um serviço, por service, um módulo, por module. E é basicamente isso. Eu vou executar o componente, como todos são iguais, eu vou executar um só para você ver como que ele funciona, e a partir daí você consegue já ir criando novos componentes. Então, no seu console, como ele está aqui executando ainda, eu vou dar um ctrl-c para ele terminar a execução. Ele terminou. Eu ainda estou na raiz do meu projeto, vou dar um clear, e eu vou criar um componente novo. Então, eu vou dar aqui ng, g, componente, e o nome dele. Vou chamar de olá. E olha o que ele fez aqui. Ele gerou um installing componente. Então, ele criou dentro de src app um diretório chamado olá, e ele criou quatro arquivos, olá.componente.css, olá.componente.html, criou o olá.componente.ts, e o component spec, que é o arquivo de teste dele. E ele fala que ele já atualizou o app module para registrar esse novo componente na aplicação. Vamos ver, então, aqui no sublime o que ele gerou. Se eu navegar aqui em src app, ele criou o diretório olá com os nossos quatro arquivos. o css vai estar vazio. O componente, ele já criou uma estrutura para nós, já referenciando o arquivo html, css, implementando aqui o on-init. Ele criou um arquivo de teste básico e o html, olá.works. E ele também disse que ele fez uma atualização aqui no app module. Então, reparem que ele adicionou a importação já aqui no olá.componente e adicionou aqui em declarations olá.componente. Então, olha que legal, ele já criou o nosso componente. Vamos supor que eu queira utilizar esse componente na aplicação. Como que eu faria para executar? Se eu vier aqui, ele está escrevendo aqui olá.works. Eu vou até substituir isso aqui por meu primeiro componente. Eu vou salvar esse arquivo. Eu vou executar a aplicação. Então, eu vou dar um ng serve. Você vai reparar que ele vai fazer a compilação, vai subir a aplicação, mas ele não vai funcionar ainda, porque ele está exibindo o outro componente. Então, se eu vier aqui no meu navegador, ele continua exibindo o olá Angular. O que eu quero fazer é exibir meu componente aqui embaixo desse olá Angular. Como que eu faço isso? Vamos lá. Você recorda, tá? Bom, primeiro ele criou um seletor, que é a tag que referencia esse componente, que chama app-olá. E o que ele está exibindo na tela é esse componente padrão aqui, que se nós olharmos o HTML dele, ele possui essa referência do title. Então, eu vou adicionar aqui app-olá. Que é a tag. Eu vou salvar esse arquivo. E nesse momento, eu vou verificar a minha aplicação. Repare que agora, o meu componente que eu acabei de criar, ele aparece aqui na tela. Então, basicamente, o que você vai fazer é isso. Você cria os componentes, serviços, e vai utilizando a partir desse gerenciador dele, que facilita bastante a nossa vida. E a segunda coisa que eu quero também demonstrar para você é a questão dos scripts de gerenciamento. Então, nós executamos o ng-serve, que executa a aplicação. Você tem vários outros. Você tem esse ng-lint, que ele valida o código. Então, se eu der um ng-lint, ele vai falar para você se o código está correto ou não. ng-test, ele vai executar os códigos, os testes unitários da aplicação. ng-e2e, ele vai executar os testes de integração. E tem mais dois arquivos aqui que são bastante interessantes. que é o ng-build. Esse arquivo, esse comando, ele vai compilar a aplicação para você fazer um deploy mesmo. Tanto seja ele para produção ou ter uma versão de desenvolvimento com arquivo físico. Porque quando eu dou simplesmente o ng-serve, esses arquivos ficam em memória. Você não tem acesso a ele. Então, se eu quiser ter acesso a esses arquivos em desenvolvimento, eu geraria o ng-build. E caso eu queira ter o arquivo pronto para a produção, eu geraria o ng-build-prod. Eu vou executar esse segundo comando para você ver. Então, eu vou dar um clear aqui. Na raiz da minha aplicação, eu vou executar ng-build-prod. E o que ele vai fazer agora? Ele vai compilar, mas ele vai compilar no formato produção, que é um formato totalmente otimizado. Então, ele vai gerar os arquivos minificados. Ele vai compilar tudo otimizado para produção. Olha aqui, ele já terminou. Repare que ele coloca um ID de identificador para versionar. Isso é bom que sempre que você subir um arquivo novo, ele vai saber, mesmo que tenha um cache, se ele deve utilizar a versão nova ou não. E esses arquivos agora, que ele gerou otimizado, se eu voltar aqui no meu sublime, vou fechar esses dois arquivos, ele criou um novo diretório aqui chamado dist. E é nesse arquivo que está o meu projeto, esse diretório que está o meu projeto. Então, tem lá o favicon, o index, ele já faz tudo para a gente, tá? E aí, ele cria os arquivos. Vendor, que é bem grande, smain. Não tente entender isso aqui, muito menos fazer manutenção. Isso aqui é um código para produção. Ele é... A gente pode dizer que ele é ilegível, tá? Você não vai conseguir fazer nada com um código desse. Só que ele é extremamente otimizado para a produção. Então, se você vai fazer, se terminou o seu desenvolvimento, vai colocar no seu site, seu aplicativo no ar, você roda esse diretório e pega esses arquivos que estão aqui dentro e mova para o seu servidor remoto. E aí, a partir daí, você consegue acessar a sua aplicação já em produção, otimizada perfeitamente para um carregamento com muito menos arquivos, muito menor, muito mais rápido. Então, voltando aqui, para a gente concluir, então, conforme demonstrado no artigo, o Angular CLI, ele se torna uma aplicação cliente padrão para criação e gerenciamento. Então, se você está pensando em criar um projeto Angular, use o Angular CLI, porque ele se tornou um padrão. É o que tem de melhor, com mais suporte para você criar os seus projetos. Ele facilita muito o fluxo de criação. você viu que ele já tem aí todos os utilitários que você precisa para fazer a criação, o gerenciamento do seu projeto. Ele é muito produtivo, ele gera bastante código para a gente. Então, é muito fácil seguir o padrão dele, criando componentes, serviços, executando, fazendo compilação, produção. e ele é o que tem de melhor aí para você. Então, só para terminar, também tenho um recado aí para você. Então, se você quiser aprender mais até o Angular CLI na prática, até eu pretendo criar mais vídeos aqui para explicar também, eu criei alguns projetos pequenos com ele para você entender melhor. Mas, eu também acabei de lançar um curso focado em Angular 2 e 4. Então, ele está atualizado com o que tem de mais novo e recente no Angular. Eu lancei esse curso na Udemy. Se você ainda não conhece, é um dos maiores sites de cursos online. Então, você tem que seguir um certo padrão de qualidade, você tem que fazer um curso muito bem estruturado. Então, o curso acabou ficando bastante legal. E ele é um curso prático. Você vai desenvolver sete projetos na prática com ele, desde um Hello World até um projeto que vai englobar múltiplos projetos, calculadora, jogo da velha. É bem dinâmico o curso. E se você tiver interesse, não adquiriu ainda, eu recomendo que você dê uma olhada, acesse o site, acessando o link que está na descrição, você consegue chegar lá na página e clicar nesse link. E se você clicar através desse link, ele tem aqui já configurado um cupom de desconto, com o que te dá um 30% de desconto na aquisição desse curso. Então, você já economiza ainda um dinheiro. E eu tenho certeza que, que se você quer aprender mesmo, ficar um desenvolvedor muito qualificado em Angular, eu recomendo que você dê uma conferida nesse curso, porque você vai aprender o que tem de melhor nele, de uma forma bastante dinâmica, divertida e prática, criando aí aplicações. Na prática, você já vai vendo todos os projetos criados com o Angular CLI. Então, você vai criar sete projetos com o Angular CLI e vai dominar todos os conceitos dele de forma bastante rápida e intuitiva. Então, meu recado é esse. Muito obrigado e te vejo na próxima aula. Até lá!